Bom, bom, bato no meu coração Se tem um jeitinho, eu me deixo adoidando De fazer-me amildar Só por hoje, só por hoje Encostado no bar, eu estou Eu estou A cor ter um bom som É quando de repente o ambiente aquece Eu já estou enfeitizado com o seu olhar Super penetrante no meu Ela não para de me olhar Porque a minha atenção está-me a provocar Quem me domina do seu jeito Não demoro muito, me pede para dançar No meio da pista, me deu um aperto Me começa a te arrastar sem maneiras Não disse moça, vai com calma Qual é a ideia? Estás-me a deixar sem ir à nem beira Eu vou te levar no canto Eu vou Quero sentir o teu corpo Eu vou te levar no canto Eu vou Não faltas perder o controle Vibra, ouça a cola em mim Desse jeito, só pra mim É que normalmente eu não sou assim Mas tu me puseste fora de mim Eu sou um gajo discreto Não gosto da bandeira Meu amigo é o teu 80 Quando deixaste no lama agora aguenta Eu tentei evitar Fugir de ti, mas eu não consigo Não fazes perder o juízo Porque quando olhas pra mim eu vejo o fogo Quando eu não provo a casa eu fico louco E quando me apertaste arraxas eu viro bandido Eu vou te levar no canto Eu vou Quero sentir o teu corpo Eu vou Eu vou Eu vou te levar no canto Eu vou Me fazes perder o controle Vibra, ouça a cola em mim Desse jeito, só pra mim É que normalmente eu não sou assim Essa miúda me faz confusão Atrofia a minha mente, me atira no chão Dança um feitiço, fiquei alucinado Ela é a única droga que me deixa chapado Ela me fura, me queima, me mata E eu não consigo lhe dizer que não Ela me comanda, me descomanda Anda E, eu não consigo lhe dizer que não Não consigo lhe dizer que não Eu não consigo lhe dizer que não Obrigado.